O que você vai estar competindo no mercado de trabalho é... Você tem que ter aquela versatilidade, você tem que ter aquela capacidade de sentar e pensar e ir fundo no assunto, e que foram características que eu desenvolvi aqui no PUC. Meu nome é Eduardo Veloso, eu sou professor de ciência da computação na University of Sydney, na Austrália. Eu fui aluno da PUC em 2006, até 2010, quando eu fiz engenharia da computação. Hoje eu estou com 36 anos, e logo depois da minha graduação aqui na PUC, eu fui para a Inglaterra, onde eu fiz meu doutorado na Lancaster University, e depois eu trabalhei em vários lugares na Austrália, até terminar lá em Sydney. Eu já trabalhei na Universidade de Melbourne, e no Microsoft Research Center for Social Natural User Interfaces, e hoje eu trabalho na Universidade de Sydney. O DI foi maravilhoso durante a minha graduação. Aquela formação realmente completa, sabe, que você vai ter combinando... Eu fiz engenharia da computação, então você tinha essa mistura de hardware e software, tanto do departamento de informática, quanto do de engenharia elétrica. E o bacharelado na PUC sempre teve essa característica de ser amplo, uma flexibilidade enorme de escolher as eletivas para especializar no que você queria. Então, eu sempre quis uma carreira de pesquisa, então, ter essa oportunidade de trabalhar em diferentes laboratórios, e escolher eletivas focadas em interação humano-computador, que é a minha área de pesquisa. E trabalhar com pesquisadores que são ativos em pesquisa internacionalmente, foi uma oportunidade única para conseguir me preparar para ir direto para um doutorado internacional. O DI sempre foi fantástico. Realmente, eu passava aqui... Durante o dia inteiro, eu ficava aqui no DI, em laboratórios com diversos professores que sempre me apoiaram muito. São mentores, assim, de verdade, que abriram portas para mim durante toda a minha graduação e depois. Eu devo muito a professores que me introduziram, aos meus professores que vieram a supervisionar meu doutorado, me deram conexões em universidades internacionais que me prepararam para esse período lá fora. Durante a minha graduação, eu fiz um intercâmbio na Universidade de Liverpool, que foi muito facilitado pela coordenadora do meu curso na época. Então, realmente, é um departamento que tem o seu melhor interesse em mente e que vai te apoiar para você conseguir o que você quer na vida. Olha, sempre foi maravilhosa. Olha, eu trabalhei muito com o professor Hugo Fuchs na época, que foi um grande mentor, trabalhei com ele por um ano, mas outros professores até, como Alberto Raposo, a gente escreveu um paper junto durante a minha graduação. Karen Brightman, na época, também era grande mentora, que me abriu oportunidades lá fora. Realmente, tem tantos professores que até hoje eu encontro em conferências internacionais e são como se fosse amigo mesmo, porque são pessoas que, se você, durante o seu curso, você investir em construir esses relacionamentos, são pessoas que vão te apoiar para o resto da sua vida toda. A verdade é que, em matéria de desafios, aqui os cursos eram sempre estruturados de uma maneira que, se você, o que você põe, o que você planta, você vai receber de volta, sabe? Eu acho que eu sou sempre muito grato pelo apoio e pela mentoria que eles me deram, porque, realmente, eu fui sortudo o suficiente para ter uma graduação que correu tudo muito bem, mas que eu sabia que tinha aí uma família de professores para me apoiar se precisasse. Quando você faz um curso de graduação e você quer ir para uma carreira de pesquisa, o que você vai estar competindo no mercado de trabalho é... Você tem que ter aquela versatilidade, você tem que ter aquela capacidade de sentar e pensar e ir fundo no assunto, e que foram características que eu desenvolvi aqui na PUC. E, na minha área, é uma área muito multidisciplinar. Então, você tem projetos que não só envolvem computação, mas que vão envolver design, psicologia, e quando você tem uma graduação que é muito fechada, você não vai ter essa versatilidade. Eu acho que o jeito como o meu curso aqui na PUC foi estruturado me deu essa flexibilidade para eu saber um pouquinho de engenharia elétrica, um pouquinho de computação, um pouquinho de psicologia, um pouquinho de design e jogar isso tudo num pacote que é muito diferente do que outras pessoas teriam competindo pela mesma vaga. Olha, eu já trabalhei tanto em universidades, mas em centros de pesquisa industriais também. Eu já colaborei com várias empresas de tecnologia, como a Microsoft, Meta e tal. E, pela minha experiência, o que tanto as universidades quanto os centros de pesquisa de alta tecnologia estão querendo é... Primeiro, você tem que ter uma habilidade de se comunicar, você tem que saber comunicar suas ideias de uma forma sucinta, de uma forma clara. Você tem que ter muita criatividade, e você tem que ter as habilidades técnicas para demonstrar suas ideias de uma forma rápida. Então, você ter aquela habilidade de ter uma ideia criativa e produzir um protótipo rápido que já demonstra aquela ideia, isso, para mim, quando eu estou entrevistando candidatos para posições de pesquisa, é o que eu estou querendo. Alguém que consegue ter uma ideia criativa, demonstrar aquela ideia visualmente ou através de protótipos e realmente me convencer pela criatividade. É, sem dúvida, eu posso te dar alguns exemplos aqui. A PUC tem tantas oportunidades aqui para você se engajar. Para mim, que sempre teve interesse em pesquisa, eu estagiei em três laboratórios aqui na PUC durante a minha graduação, o que foi muito importante para eu entender qual é a diferença das diferentes áreas, áreas, linhas de pesquisa e até descobrir exatamente a que eu queria. Eu estagiei em um laboratório de web engineering, outro de engenharia de software, até entrar no laboratório de sistemas colaborativos que me introduziu essa ideia de interação humano-computador, que é onde eu trabalho mesmo. Então, até descobrir o que eram essas áreas, foi uma oportunidade que uma professora na época me convidou para ser voluntário em uma conferência. Eu fui lá e ouvi falar umas palavras que eu não conhecia ainda. Então, aí você começa a conversar com os professores, fala, mas o que é isso? Mas o que é aquilo? E abrem as portas de uma forma que tem todo um mundo de tecnologia que você nem sabia. Então, eu realmente devo a minha carreira acadêmica aos contatos que eu fiz aqui na PUC. Eu sempre quis fazer engenharia, porque o meu avô era professor de engenharia também. E eu sempre fui interessado em computação. E a engenharia da computação aqui na PUC, o DI era um departamento superprestigioso, o primeiro computador do Brasil. Não é verdade? Não quero mentir. O primeiro computador do Brasil é um departamento com uma tradição enorme de tecnologia e uma linha forte de pesquisa. Realmente, os professores daqui, se você olhar, tantas inovações, a linguagem lua, o ginga, e na minha área, engenharia semiótica, saiu dessas paredes daqui. Então, você tem realmente grandes inovações que são usadas no mundo inteiro, saindo desse departamento. E quando comecei a fazer aquela pesquisa para onde eu vou, eu nunca tive dúvida que a PUC era onde eu queria estudar. O meu conselho é o mesmo que eu dou para os meus alunos hoje em dia. Nunca vai ser aluno de novo. Aproveita o tempo que você está aqui e tenta sugar ao máximo o que tem para oferecer aqui. Olha, trabalhar, você vai passar o resto da vida trabalhando. Use o tempo que você está aqui para estudar, para descobrir áreas novas. A gente fala, né? Put yourself out there. Você tem que estar disposto a conhecer disciplinas diferentes. Às vezes, você vai chegar e vão te fazer tomar uma matéria em outro departamento. Você vai falar, mas para que eu tenho que fazer isso? Eu nunca vou usar isso. Você nunca sabe o que você vai precisar amanhã. E eu acho que essa variedade de experiências que a PUC pode te oferecer, você vai agradecer amanhã.